Olá amigos então no vídeo de hoje vem trazer para vocês aí a continuação tá é dos modos que eu tô implementando aí no GTA e bom eu implementei aí para vocês essa fonte tá de água eu tive que editar o mapa pelo PC e fiz a implementação pelo computador mas ela tá bem tranquila tá e ficou muito maneiro aqui eu acho que deu uma outra cara para Grove Street eu coloquei essas árvores rosas que eu descobri que o nome delas é Sakura tá coloquei aí também aqui o tempo também implementa esse mod do tempo porque até então o mod do tempo que eu tinha ele fazia o jogo crachá e eu implementei o outro que não faz isso entendeu eu vou colocar aqui o tempo para mais ou menos três horas e vamos ver como é que vai ficar ele não faz o jogo crachá também e fica muito massa vou deixar três horas não três horas ficou escuro vamos colocar aqui o meio-dia Ah tá o nem parece que tá meio-dia sem sacanagem eu botei mas nem parece que tá meio-dia bom eu vou botar uma hora pronto o caramba é bom e eu acho que mais cedo não vai fazer muita diferença diferença e até fez ó ó ó o mais bonito o mais bonito tá vendo ó mas eu gosto de jogar o jogo de tarde então eu vou tá mudando aqui para vocês tá colocar uma hora e outra coisa também tava fazendo jogo crachá essas alterações assim de tempo tava fazendo um jogo crachá eu tava crachando e estava me irritando aí eu modifiquei o time-seek o outro parou de crachá obviamente algum erro é tá dando um lag aqui galera porque eu tô gravando entendeu quando não gravo o jogo roda liso mas é o lag é devido a gravação do jogo como se aumentasse a qualidade gráfica do jogo sem eu ter aumentado é outra coisa que eu tirei alguns carros que eram nossa mas tá tipo muito feio mas muito feio mesmo aí eu tirei esses carros e o jogo ficou muito mais rápido muito mais otimizado e coloquei dois veículos novos aí eu vou colocar duas skins novas duas ou três eu acho que só só duas mas e é vou mostrar aqui para vocês e corrigir o bug que fazer o jogo crachá durante a seleção de carros tá que era um carro eu tirei ele automaticamente os bugs foi corrigido é bom eu vou colocar aqui os dois aqui ó eu adicionei esse veículo aqui tá bom só que na versão final eu não vou poder disponibilizar ele porque o autor não me deu aí permissões então ele só vai estar disponível é caso você queira você vai ter que fazer o download a parte eu tô só mostrando como vai ficar o jogo tá esse veículo aqui eu adicionei ele eu achei que o jogo ficou muito muito legal com esse veículo aqui tá é adicionei também essa moto aqui deixa eu mostrar para vocês e também uma moto muito legal cara é esse esse modder né ele faz uns carros assim que são leves são só arquivos.dff e o mais impressionante não é nem isso cara é a qualidade do que o cara faz tá ligado um cara tipo ele pega uma coisa que é feia no jogo e transforma numa coisa bonita então é eu eu dou mal valor esses caras assim que fazem é mods assim e eu até perguntei a ele pô meu gta tá dando muita lag e não era pra tá dando entendeu eu tenho dez núcleos de processamento que que eu faço ele tira os carros que o gta não é feito para muitos carros que nem o de pc eu achei que o android fosse diferente mas pelo que eu tô vendo a rockstar seguiu o mesmo caminho então eu tirei a grande parte dos carros carros é que aliás tinha os carros que eu vou te contar uma coisa nossa senhora cada carro feio aí eu tirei é pode ver que o jogo não tá crachando porque eu arrumei mesmo teria eu dei uma mexida no jogo aqui ó deixa eu ver se eu acho a moto aqui ó na cor que ele deixou que essa cor aqui ó ó ó que é a moto vou usar aqui para você estarem vendo é muito legal né cara eu achei assim ó tipo um monociclo mas cara muito bem feito você pode ver que ele pegou a moto original e fez algumas alterações tá quando dessa micro travada no gta é porque tá mudando tempo entendeu tá ficando de tarde jogo aí dá essa micro travada tá eu queria ter falado algumas coisas na última vez que eu fiz o vídeo mas eu acabei esquecendo a primeira coisa é eu tenho que mudar o mod da primeira pessoa que eu quero que todos os veículos tenham esse acesso eu também vou colocar o mod câmera livre que mais tarde outra atualização do jogo eu explico como vai funcionar tá bom e também vou estar deixando aí é fazendo uma demonstração no mod pra voar que é para quando você for instalar alguma coisa que se queira é no gta aliás eu não vou colocar alguns veículos vou mudar esse caramba quase que eu vou mudar esse é eu esqueci o nome skybox tá o que eu acho que temos aí bem melhores eu até botei um 4k só que ele tava dando os bancos não era banho de travar não tá galera tava dando bug mesmo isso aí me deixou um pouco incomodado eu resolvi tá tirando mas é o gta tá ficando muito legal entendeu tá ficando muito show aí para vocês estarem vendo o cara qualquer leg que esteja dando no vídeo é que eu tô gravando então tá usando gta e mais um programa para gravar já viu no androide já fica com um leg normal quando você grava você imagina que eu tô jogando no gta mas é isso entendeu esse mod aqui eu não vou tá podendo justamente disponibilizar junto com a versão final do jogo porque senão é não é que ele vai me dar strike mas eu acho sacanagem entendeu aí eu vou estar deixando o link para você tá baixando a parte ok aí você segue o tutorial dele se inscreve no canal dele que é muito bom o canal dele realmente vale muito a pena e vamos ao que interessa eu vou estar mostrando aqui para vocês o mod tá é eu tenho que mudar essa play.mg aqui só que eu não tô encontrando o arquivo porque o cara tinha deixado para download só que essas coisas o link cai né e o o cara não deu um pouco eu até tinha no pc só que eu formatei o computador esqueci de fazer backup aí já viu né cara muito chato isso cara bom eu vou tá voando aqui para vocês estarem vendo opa agora como é que eu faço para saber o google cléo será mesmo que o google cléo só acontece bug quando eu vou gravar impressionante cara quando eu não tô gravando não acontece nada agora quando eu vou gravar tem que acontecer alguma merda nunca vi vou colocar aqui o google não é isso aqui não o que que eu fiz aqui cara nem sei como é que tira disso agora tá tirei vamos tentar deixar lá embaixo vamos ver você tá no bom galera o que importa que eu coloquei um monte aí para vocês terem utilizando essas coisas para voar e tal eu coloquei tá tá bugado aqui mas eu botei e é isso que eu queria mostrar para vocês tá é a nova atualização tem essas árvores os dois carros diminuíam o número de carros é tirei os bugs os problemas que estavam dando lag tá ok você pode ver que os carros estão passando na roça são carros comuns tá mas o seu gta pelo menos não vai ficar dando lag claro se tiver um celular absurdamente forte isso daí não vai ser o menor problema para você mas de qualquer forma é isso eu vou ver aqui se não tá dando para ver né deixa deixa para lá deixa para lá vamos estar vendo aqui então e é isso aí galera então fica combinado para o próximo vídeo eu vou estar trazendo aí para vocês outras modificações é o como é que se diz player.mg vou tá trazendo também é o eu não lembro nunca skybox é imã e as duas esquinas que eu prometi mas alguma coisa aqui outra ali tá queria até mostrar existe já tem no jogo mas tá bom a gente faz o que pode o jogo deu aquela bugada seria até bom se o crachaça para mim mas tudo bem fica aqui mesmo tá galera espero que todos vocês tenham curtido o vídeo não se esqueçam de se inscrever no canal e comentar eu não estou permitindo mais que ninguém dê like tem sempre algum desgraçado que dá dislike e fazer vídeo para android é chato pra cacete então por isso eu estou desabilitando like dislike tá bom mas fiquem à vontade aí para estar comentando o que que ofenda eu vou estar retirando tá bom então é isso aí galera espero que todos tenham curtido grande abraço a todos valeu falou tô ficando por aqui fui